Opa, salve, salve galera, beleza? Estou aqui trazendo pra vocês um react, mano, pela primeira vez no canal, um react, mano, aqui do Mano Vagante, cara Mano, de que, gente? Do trailer do Ark Ascended, mano, eu tô animado pra caramba, eu não vi nada do trailer, só carregou aqui, gente Deixa aí pra ver tudo com vocês aqui de primeira mão, cara, são dois minutos de trailer, sinceramente, eu espero muito, muito disso aqui, cara Vamos ver aqui o que é que eu vou dizer tudo, eu quero rever o trailer sem pausar e depois eu vou rever cada detalhe, mostra cada detalhezinho top pra vocês, beleza, gente? Então, ó, já deixa aquele joinha maravilhoso aí pro Mano Vagante, porque, cara, eu tô ansioso pra caramba pra esse trailer, gente Então, ó, partiu! Bora lá, gente, vamos dar o play, mano Ó lá, ó, já começa aqui, ó, ó, Xbox Studio Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano Olha isso, gente Cara, que... Mano, que lindo, gente, que lindo, velho Caraca, mano Ô, louco, ó, os filhotinhos, vai dar a gente, tá, gente Caraca, velho Mano, tá lindo, velho Opa, nossa, tá adindo rápido Ó Mano, tá outro nível, gente Ô, louco, mano Quem nunca queria fazer isso, velho Olha essa iluminação, agora sim, gente Ó Nossa, cara, olha a iluminação dessa cave, gente Que top Caraca Nossa, velho Impressionante, gente Cara, esse jogo Tá maravilhoso Mano Foi incrível, cara Arque Acended Nossa, gente É Inacreditavelmente Lindo Lindo, gente Lindo Demais, cara Lindo demais, cara Eu tô impressionado, mano Cada detalhe, gente Cada detalhe, mano Presta atenção Gente Olha o detalhe aqui Das pedras Na praia, gente Olha o megalodonte ali Passando lá no fundo, cara Lá no fundão Ele passando ali Com a barbatana pra cima Fazendo efeito na água, cara Que da hora Espero que realmente a gameplay Seja neste nível, cara Mano Outro patamar, gente Outra história mesmo, cara Olha isso, ó Presta atenção na tartaruga, gente Aqui na Carbonime, gente Ela nadando Olha como é legalzinha, ó Mano Muito da hora, velho Os bichos interagindo Olha aqui O parasauro interagindo E eu espero que realmente Seja dessa forma As criaturas interajam Umas com as outras A vegetação, gente Olha O traque vai passar aqui Na vegetação, olha Ela interagindo com As criaturas Quando passam nela, velho Isso é maravilhoso, gente Olha isso Olha o rapto Caçando o dodôzinho Aqui, tadinho, gente Nossa, cara Isso sim, velho Carnozeira ali passando Velho O lobozinho Olha o bioma da neve Como tá mais Aquela coisa linda, gente Porque, cara O bioma da neve Era um problema no arque Porque Com o brilho, cara Ele era só o breu Aquele branco Aquela coisa que a gente Não enxergava Olha como tá bonito Agora, gente Esta neve, velho Olha como tá a iluminação aqui Preste atenção Na qualidade Que tá a água, gente Quando a titanoboa Tá saindo aqui, velho Olha isso, velho Olha o efeito Ela faz toda a ondulação Toda a onda Da criatura saindo Pra fora da água Olha isso, mano Cara Muito incrível, gente Muito incrível E essa cena aqui, gente Maravilhosa, cara Dos filhotinhos, velho Mano Se tiver Com certeza vai ter Os filhotinhos Já é confirmado, mano Mas Mano Se der pra ver As agentáveis mães As mães Interagindo com os filhotinhos Cara Isso vai ser sensacional, gente Vai ser sensacional De verdade, cara Como vocês podem ver Aqui estão as estruturas Como estão lindas, tá Estão lindas as estruturas Aqui estão Os nossos queridos humanos Que a gente Pode personalizar Dá pra ver Cara Não me liga agora Não No meio do react, não Cara Tá inacreditavelmente da hora Tem um mesoptex Muito legal aqui Como vocês podem ver A vegetação aqui, gente Olha como tá Linda, gente Como tá linda A vegetação aqui Do ar que acende Cara Tá sensacional Olha este Raptor, gente Olha este Raptor Sério Assim, olhando ele de perto A gente vê que ele tá Um pouquinho diferente Daquele da foto Que a gente Viu a foto No modo foto Ele tá mais Pra o padrão Que a gente já tem Mas ele realmente Tá muito mais Bem feitinho Mais detalhado Dá pra ver Dá pra ver isso Dá pra ver isso Com certeza Olha que top E o que eu quero ver É isso Olha ele chegando De mansinho Pra pegar A ovelha Será que vai ser isso Será que o raptor Vai ter essa dinâmica A gente vai estar ali Andando E ele Vai vir de mansinho E dar o bote Como realmente Um raptor Faria na gente Cara Isso vai ser Muito sensacional E Nossa Isso aqui não se fala O cara só desceu Um tirão E como vocês podem ver Ele está com a roupa De camuflagem E ele também está Com a arma Cor verde Ou seja Ele tá realmente Totalmente camuflado Ou seja Mano Será que agora A roupa de camuflagem Realmente vai fazer Aquela diferença Gigantesca No jogo Como vocês podem ter visto Vamos voltar aqui Um pouquinho Acho que eu vou ter demais Mano Vocês estão vendo O raptor passando ali Muito de boa E o cara levantou Ali atrás Totalmente disfarçado O raptor Não viu ele Não viu O nosso sobrevivente Cara Muito legal Vai ser insano Olha as casinhas De castor ali Vocês viram Tentar aqui Caprichar aqui E tentar pausar Aqui Olha essa casinha De castor aqui Dá para ver aqui Que está muito bem feito Olha a cachoeira Como está Insano A movimentação Dessa água Está maravilhosa Gente Nem se fala Só senti falta De ver um casteroide Aqui Rondando por aqui Eu escutei o barulhinho Dele Mas eu rodei Já tudo aqui Não consegui enxergar Tá Olha só Aqui é o arco As criaturas correndo Mano Muito top Mano Está muito perfeito Isso aqui Cara Isso aqui Está perfeito demais Essa animação Do basilo Está pulando Para fora d'água Velho Imagina a gente Vim de megalodonte Cara Está passando Um piteiro Aqui A gente sai E bucanha Mano Isso é muito Da hora Cara Pô E é disso Que a gente Precisa Gente Por favor Cara É disso Que a gente Precisa Olha a gente Andando com a tocha E os camaradinha Agora inteligente Como eles são Eles não se aproximam Porque ela está com a tocha Aí eles não estão se aproximando Da luz Porque eles não gostam Da luz Olha só Aqui a cave Viseira Olha a movimentação Da corrida Como está da hora Aqui tem a movimentação De atirar e agachar Olha que da hora Atirando agachado Atirando em pé Está muito bem feitinho A gente consegue ver aqui A qualidade Que vai ser dentro Do one cave Não vai ser aquele negócio Muito escuro Vai ser bem iluminado Vai ser algo bem da hora Mesmo Olha isso Olha o nível Dessa iluminação Olha a megalânia Subindo aqui Fazendo Realmente Aquele efeito Que ela está subindo Bem feitinho Muito legal Iluminação vindo de cima Muito linda Muito linda Olha essa Como é que fala Gente Lute crate Gente Nosso querido drop Cara Olha como ele está lindo Gente Mano Está perfeito E aqui o ser humano Só esperando O loot Abrir Né gente Ó Ó Realmente ele abriu Cara Olha Olha esse Sarco Chegando Gente Cara Que bizarro O cara está aqui de boa Olha o sarco Nossa Já era ali Mano Não tem nem o que falar E para finalizar Praticamente Não finalizar Não é isso Tipo O rei O grande rex Aí ó Olha essa qualidade Olha isso Olha isso aqui Cara Olha Essa Essa qualidade De 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 Vegetação Gente Está muito lindo Está muito lindo Olha esses Espinos Eita Digamos que o espinho Ré Gente Eu não vi muita diferença Neles Só que o que eu vi É a água interagindo Ao tapa do espinho Vocês viram que ela Respinga bem Quando o espinho Dá o tapa Olha ó Ele vai dar o tapa Olha a água Mano Até a parte Da cauda dele Quando sai um pouco Da água E respinga a água Para todo lado Cara Isso é muito sensacional Gente É muito sensacional Olha lá Cara Isso é lindo demais Puxa vida Gente Está Perfeito Eu não sei Se o áudio Está ficando Muito estourado Para vocês Aí agora Eu vou tentar Até abaixar um pouco Aqui Porque sério Eu espero que não Tá gente É a primeira vez Que estou fazendo Um react Aqui Então me perdoe Se não ficar muito bem Tá Muito bom E Mano Olha que Coisa maravilhosa Cara Não Isso está perfeito Aqui a cachoeirinha Muito top Se eu não me engano Aqui será que é aquele mesmo Local da casinha do castor Então a casinha do castor Teria que estar Mais ou menos Nessa região Muito top Machadinho aí Insano Comunidade Olha um Otter Passando lá Por cima Vocês viram Quero que dá A hora Muito bom Muito bom Olha aí Passa Corre Todo mundo Metendo bala Como será Um pvp No ar que acende Mega Mamacão Gente Mamaco Do bundão Lido Está top Só que eu não vi A cicatriz dele Gente Sério Eu não vi A cicatriz De um mamacão Cara O mamacão Está sem A cicatriz Dele Gente O mamacão Está sem a cicatriz Dele Será que ele Realmente Vai ficar Sem a cicatriz Ou foi Uma falha Hum Estranho Ok Dragon Insano Demais Broodmother Broodmother Linda Broodmother Vai estar Magnífica E Olha que coisa Maravilhosa Essa unidade De defesa Cara Olha isso aqui Cara Olha o coração Dele Isso aqui é o coração É energia Pura Isso sim É arque Gente Isso é arque Acended Eu espero que vocês tenham curtido Gente É o seguinte Mano O vagante É embaixador Então vai estar trazendo Arque Acended em primeira mão Para vocês Assim que possível Olha que coisa Insana Mano Isso é Maravilhoso Tá insano Demais Gente Demais E olha só Como seria um shield Será no ar Que acende Insano Muito legal Curiosidade Gente Eu estou muito feliz Por estar participando Dessa comunidade Maravilhosa Espero de verdade Vocês curtam muito Este react E lógico Mano Não se esqueçam De se inscrever no canal De deixar o like Ficar atento Que mano vagante É embaixador Então vou estar trazendo Live Eu vou estar trazendo Gameplay Eu vou estar trazendo Todo Mano Eu vou tentar fazer O possível Arque acende Gente Eu quero começar do zero Quero ter minha experiência De arque suprema Junto com vocês Quero domar Todas as criaturas Possíveis E fazer tudo Da maneira mais Correta possível Com vocês Beleza Então não percam Nenhum conteúdo Do mano vagante Que vocês vão adorar Beleza Então é isso Gente Eu quero Que vocês deixem Muito joinha Sinceramente Por favor Já pedi Mas deixe joinha Para o mano vagante Deixa aí Porque quem sabe Manda um vagante Aí velho Não consegue Vai fazer várias lives Tem vários sorteios Para vocês Brindes E tudo mais Vamos ver como é que vai ser Esse sistema de parceria Eu ainda não sei Quantas chaves Eu vou receber do arque Mas eu espero Eu espero que eu receba Mais de uma Para a gente poder Realmente Divulgar algumas chaves Para vocês Beleza Então não prometo nada Porque eu realmente Não tenho nenhuma informação Sobre isso Mas é isso Gente Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse react maravilhoso Gente Insano Cara Eu espero que não tenha Nada que eu esteja perdendo Aqui Vai que tem gameplay Eu nem sei Caraca Imaginou isso Gente Mas então é isso Gente Olha É o seguinte Eu espero de verdade Ter um curtido Não esqueçam mesmo De deixar seu belo comentário Do que achado Da minha react E é isso Gente Valeu Falou Fui maninho Se tiver gameplay Vou estar trazendo outro vídeo Então fique ligado Beleza Fui